Não. Vou fazer uma apresentação? Exato. Estamos lá? Podemos? Estamos lá? Sim. Você vai fazer uma apresentação antes de todo? Isso, vou fazer. Ok. Nós estamos no ar, mas eu vou deixar também que você seja presente, Pierre. Ah, sim? Também, mas eu vou iniciar. Eu vou iniciar. Bom, nós estamos no ar. Boa noite a todos e todas que nos estão escutando. No 13º encontro nosso, no nosso ciclo, seminários do Veredas do Futuro, onde nós vimos aqui nos reunir, para refletir em questões candentes, atinentes aos caminhos do futuro da nossa sociedade brasileira e global. Nesse nosso 13º encontro, nós temos a honra e o privilégio de contar com a presença do nosso querido Pierre Salamat, professor emérito da Université Paris Nord. Aí depois eu vou passar a palavra para ele, eu vou pedir que ele complemente a apresentação. Mas ele é professor emérito e um especialista em assuntos da América Latina em geral. Ele é um dos principais pensadores hoje, atuantes, militantes na temática do desenvolvimento. E agora mesmo, antes de começar a transmissão, eu conversava com ele, ele me disse que ele estava há pouco tempo atrás, agora, hoje mesmo, num outro evento também no Brasil, num evento promovido pela UERJ, em homenagem ao Celso Furtado, e na temática do desenvolvimento, que é uma temática muito cara, ao Pierre Salamat. Então ele estava lá com nossos colegas da UERJ, e agora à noite também está aqui conosco, para discutir a temática da América Latina, o tema que nos une hoje. Eu lhe agradeço muito, Pierre, por aceitar conosco estar hoje. Eu sei que o horário é bastante difícil, é o segundo seminário internacional que nós fazemos, no Veredas do Futuro, o Pierre está em casa, na França, então o horário para ele já é bem mais tarde, então eu agradeço, Pierre, a sua disposição em estar conosco hoje, assim mesmo, apesar do horário que grandiu para você. Então, muito obrigado. Então, eu vou passar a palavra para você, só explicando ainda para as pessoas que nos ouvem, qual é a dinâmica, para aqueles que já conhecem o Veredas do Futuro. O Pierre fará uma apresentação de aproximadamente 30 minutos, não há nenhum problema se precisar passar desse tempo, ele vai ficar à vontade para tecer as ideias dele, mas nós combinamos, como de praxe, um horário aproximadamente em torno de 30 minutos, a partir do que vamos abrir a palavra para as pessoas integrantes desse grupo, aqui desse think tank do Veredas do Futuro, intervenções, que a gente sempre solicita que não passem de três minutos cada intervenção, que sejam intervenções curtas, para que haja tempo de todos poderem intervir e o Pierre Salamá poder responder a todas também. A cada três intervenções, nós vamos restituir a palavra ao Pierre Salamá. Está certo? Esse é o formato que nos guia hoje. Mais uma vez, eu agradeço ao Pierre e a todas e todos que estão aqui presentes. e vamos dar início. Vou passar aqui a palavra ao Pierre. Muito obrigado por tudo. E também agradeço a gente que me convidou. É um, como se pode dizer, um honor de falar dentro deste seminário. Para mim, era muito importante quando o Edimar me pediu de fazer uma palestra. Era... Olá. Era... Rizovam, não? Sim. Agora, sim. Como você vai? Então, muito obrigado também, Rizovam. É um prazer de vê-lo. Você faz muito tempo e eu sou muito, muito alegre de ver que você pareça muito bem. E então, nós vamos iniciar. E que me desculpe, porque o segundo ponto, se faz bastante tempo, à excepção de hoje, se faz bastante tempo que não falo que não falo português. Eu sou mais do lado do espanhol. Então, que me desculpe de falar um pouco, talvez, de portuñol. Talvez é melhor falar portuñol que francês. Então, o tema de hoje, se entendi bem, o tema de hoje é qual é a situação econômica dos países da América Latina com a pandemia. É bastante difícil de saber até quando vai durar a crise de hoje na América Latina. Também é bastante difícil de saber se na Europa também a crise vai durar ou não, porque, por exemplo, estamos frente a uma segunda onda da pandemia e agora na França, na Alemanha também, na próxima quarta-feira ou quinta-feira, não sei exatamente, na Inglaterra, se tem um confinamento total, quase total, um pouco menos forte do que antes. Mas um confinamento, e isso se traduz a um nível econômico, a um nível social, a um nível econômico, como a queda do PIB, é mais forte do que previsto, e também a um nível social, com uma concentração da renda e a aparição de uma nova pobreza. E acho que também essa mesma coisa, nós vamos saber, é a mesma coisa nos países da América Latina. Queria dizer, em introdução, também, que a crise não vem à causa da América Latina, não vem à causa da pandemia, mas, precisamente, o que podemos dizer é que a pandemia precipita uma crise que em muitos países da América Latina já existiu. por exemplo, no caso da Argentina, a gente sabe que a herência de Macri era uma herência de crise, de crise bastante forte. E então, quando chegou à pandemia, era dentro de uma situação de crise. Também, no México, mas de uma hora menos forte, estamos frente a uma crise de uma hora menos forte. No primeiro ano, por exemplo, da presidência de AMLO, López Obrador, e a situação econômica era uma situação de recessão, um ponto menos de zero foi a taxa de crescimento de PIB. Menos que um ponto. No caso do Brasil, também, no caso do Brasil, depois da grande crise dos anos 2015 e 2006, no Rio não teve uma recuperação significativa, estamos longe da recuperação e a pandemia chegou dentro de um país que conhece muitos, muitos problemas, um nível de desemprego bastante alto, um nível de pobreza também bastante forte e a situação é bastante difícil hoje com a quantidade de mortos, sobretudo no Brasil, na Argentina, também hoje, e no caso de México. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar, no primeiro ponto, falar da pandemia, falar um pouco da pandemia na América Latina e, no segundo ponto, vou falar do processo de estagnação econômica. Por que processo de estagnação? Porque eu queria mostrar que a pandemia chega dentro de um corpo doente, um corpo doente, a saber, uma situação econômica bastante vulnerável e isso explica o fato que, efetivamente, é bastante difícil de superar esta crise. O que eu queria mostrar é que, precisamente, se precisa hoje, frente a uma crise de tipo estrutural, se precisa de uma política, uma definição de uma política econômica tomando medidas de tipo estrutural. Mas não sei o que se passou. A gente desaspereceu completamente, se tem uma bonita mulher, não sei quem é exatamente, mas, não posso ver porque é pequeno, pequeno. É normal que se passe exatamente, não? Você tem um problema ou não? Olá? Não, estamos bem, estamos ouvindo bem, Pierre. O que se passa exatamente? Porque não posso ver. Ah, sim, você reaparece. Se tem um problema. Então, primeira parte, a pandemia. A pandemia, alguns dados, se você quiser, alguns dados, porque se passa que os países da América Latina, sobretudo, alguns países mais grandes da América Latina, são dentro do poletão de frente, se podemos dizer. Por exemplo, se se toma por 100 mil habitantes o número de dados mortos, temos, por exemplo, por causa do Brasil, 76. São os últimos dados, os dados de final de outubro. Por Argentina, 67. Por Colômbia, 63. Por México, 72. Por Peru, mais que 100, 107. Por Chile, 75. E se fazendo uma comparação na França, é um país que conhece também o número de mortes por 100 mil habitantes, o dado é 55. É muito também para a França, e na Inglaterra um pouco mais, e nos Estados Unidos um pouco mais também, 70. O que quer dizer é que os países da América Latina são particularmente, a minha opinião, afetados por a pandemia. Como se explica isso? Isso é o que vão tentar explicar ao nível da América Latina. Os efeitos, primeiro, os efeitos são que se tem um confinamento total ou que se tem um confinamento menos forte, etc., a produção quedou. A produção quedou completamente. como nos países, outros países do mundo. Quedou. Quedou porque a globalização fechou, de certa maneira. A saber que teve uma ruptura ao nível de comércio internacional e isso implica bastante coisas ao nível da capacidade de construir uma oferta por cada país. Menos, talvez, pelos países da América Latina, porque os países da América Latina têm uma inserção internacional ao nível da cooperação internacional que é diferente, por exemplo, que os países asiáticos, etc., menos, não participam muito, à excepção do México, não participam muito no que se chama a cadeia internacional de valor. Bem, primeiro ponto, então, uma queda bastante forte. A queda é muito forte por um país, por exemplo, como o Perú, por um país como o México, o México é mais ou menos, segundo a revista do Banco Mundial, por 2020, 10 pontos. E por o Chile, por Chile, não posso falar, o Chile é mais que 6%, por Bolívia, mais que 7%, por Argentina, mais que 12%, e por Brasil, essa metade da queda da Argentina será mais ou menos entre 5% e 6%. Se não existe uma segunda onda, por quê? Por quê? Porque pode existir uma segunda onda. Segundo ponto, segundo ponto, estamos frente a o que se chama hoje, que me desculpa, é uma provocação. De certa maneira, estamos frente a um hiper-keresianismo. E a provocação? Por quê? Porque antes, se faz pouco tempo, muita gente estava dizendo que se devemos caracterizar o sistema econômico dos países da América Latina e também, sobretudo, dos países da Europa, era um sistema de tipo neoliberal. a saber, o poder do mercado vai superar o que se passa. É fechado também outra vez? O que se passa? O sistema de mercado é um sistema que é cada vez mais forte e que o Estado não faz que acompanhar não mais o sistema. mais precisamente, o neoliberalismo seria que quando funciona o Estado vai funcionar com as regras do jogo do mercado. era mais ou menos a postura de muita gente para caracterizar os regimes de crescimento dos países da Europa e também da América Latina. Neoliberalismo, se chamou. O fato é que em muitos países, quase todos, à excepção de uma certa maneira de México, teve um aumento bastante forte das despesas públicas. e agora se tomamos a dívida externa do Brasil para o campo, estamos agora mais ou menos ao redor de 100% de PIB. Se faz somente em 2012, se faz somente oito anos era 60. Então, 40 pontos mais é bastante. E o que eu quero dizer é que, de certa maneira, a dívida se explica pelo fato que, efetivamente, a receita pública vai quedar bastante, a coisa que se avala a produção, bem, que, segundo ponto, a receita vai também quedar, porque, cair, cair, não sei exatamente, porque teve bastante ajuda às empresas, é verdade também que, não há o pagamento de encargos, os impostos, etc., muitas coisas desse tipo. e do lado da despesa, teve uma assistência bastante importante, não somente por as empresas, ajuda a nível de garantia de crédito, etc., mas também ajuda diretamente para os pobres ou a gente que se necessita. Isso, me parece, o que se chama no Brasil, se me lembro bem, se chama, como se chama? auxílio. Em França, se chama chumage parcial. Chumage parcial significa desemprego parcial, a saber que o governo, por exemplo, na França, vai pagar a meia-dade de todos, a meia-dade de todos os salários do setor privado para que a gente, que a gente não seja, não seja despedida. É muito, a saber, o Estado toma, vai pagar a meia-dade não do salário, a meia-dade da gente que trabalha no setor privado. No Brasil, no Brasil, o auxílio também é muito importante. Ele vai colocar bastante problema entre Bolsa de Ouro, como a gente sabe, e Guedes, que é o lado liberal do sistema. O que quer dizer é que, se me lembro bem, 70, 67%, 67 pessoas, tem o auxílio até agosto, se me lembro bem. É muito, é muito. E o auxílio era mais ou menos de 110 dólares, mais ou menos. E então, isso significa que, efetivamente, teve, e tem agora, de uma maneira mais modesta, mas teve um esforço bastante forte ao nível do Estado para aliviar, de uma certa maneira, a situação da gente que sofre, precisamente, da pandemia. Quando se toma, por exemplo, no caso também do Brasil, mas se pode tomar todos os outros países, a evolução da despesa pública, o final de tudo, a saber, ajuda para a gente modesta, que não tem muito dinheiro, etc., mas o apoio, ajuda por as empresas, quando se toma tudo isso, se pode ver que, por exemplo, no caso da despesa pública frente ao PIB, frente ao PIB, se aproxima bastante da França. Estamos, em 2020, a 48% do PIB, se inclui o pagamento de juros, que é mais ou menos, um pouco menos que 10%, 10 pontos. Então, isso significa, a França, é 55%. E na Alemanha, é um pouco menos que na França. E, então, quer dizer que, a partir desse momento, é bastante difícil de falar de neoliberalismo. Existe, efetivamente, tendência neoliberal a nível da definição das políticas, incluído política. Existe também contradição entre auxílio, de uma certa maneira, e a política liberal que deseja Guedes. Existe uma confrontação bastante forte. Também se pode explicar o fato que, efetivamente, o auxílio vai permitir à Bolsa de Ouro de obter mais popularidade. Essa é a explicação depois. Mas, o que quer dizer é que, em quase todos os países do mundo, não todos, em quase todos os países do mundo, estamos frente a uma intervenção do Estado bastante forte, e isso, talvez, poderia explicar amanhã uma diferença bastante forte frente a antes da intervenção do Estado, a significação da intervenção do Estado. se fala muito, por exemplo, em alguns países, não se fala muito disso no Brasil, mas se fala disso, por exemplo, um pouco mais na Argentina, um processo de relocalização da produção, por parte, um processo de, e sobretudo, a aparição da política industrial, que era, se faz pouco tempo, que era a palavra proibida, de certa maneira. Hoje, se fala mais e mais e mais de política industrial. E, então, acho que podemos pensar, podemos pensar, reflexionar, mais precisamente, do que se fez, foi feito nos países asiáticos, a saber, a relação particular entre o Estado e o mercado. A pergunta, estamos frente ou não frente a uma, como se diz, a uma diferença de modelo ou não? Hiperkenzianismo, liberalismo, uma mistura, devemos discutir dentro disso. E se explica isso também para o fato que, na América Latina, na América Latina, o peso das despesas públicas e privadas por a saúde está bastante fraco. Alguns países, como, por exemplo, Brasil ou Argentina ou também Uruguai, são países que são o poltão de frente, de certa maneira, por os países da América Latina. Outros, como, por exemplo, Venezuela ou, sobretudo, o caso de México, são o poltão de final. Bom, quais são os dados? Quais são os dados? Mais ou menos 8% do PIB por os países de poltão de, mais que 7%, o poltão de frente. Bem, e por os outros, México, 3.5% do PIB. e quase nada, e quase nada. O que quer dizer a partir deste momento é uma coisa bastante simples. O que quer dizer é que se devemos fazer uma comparação com os países de Europa, por exemplo, na Europa, no meu país, são 11.5% do PIB. 11.5% só pública e privada por a saúde. Na Alemanha é o mesmo dado. Nos Estados Unidos, que é um sistema bastante particular, mais judicial, etc., são 16% do PIB. Então, ao final de tudo, incluído por os países que gastam mais por a saúde, como Argentina, como Brasil, os dados são fracos frente a o que podemos ver por os países de Europa, os países avançados. O último ponto de nossa semana, o último ponto é o seguinte. Olá, você pode ver? Você entende ou não? Olá. Olá. E vê bem? Não sei o que se passa com o nosso sistema, porque, totalmente, todos eles... E vê bem. Então, o último ponto da primeira parte é a política, a coerência da política, da política política e a política econômica. Como você sabe, em alguns países há uma, digamos assim, uma hesitação numa grande vontade da parte da presidência da república, etc., de fazer uma política por o confinamento, etc., etc. Em outros países, sim. Em alguns países, como, por exemplo, no Brasil, você sabe mais que eu, a saber que o presidente vai pedir o despedido de alguns ministros da saúde, vai pedir também como o Trump, de uma certa maneira, que os governadores do Estado não praticam o confinamento, etc., etc., vai dizer que, bom, ao final de tudo, a pandemia, a Covid, é quase nada, é como uma gripe, uma gripe é uma pequena enfermidade, de nada, não? E então, que se precisa de trabalhar, se precisa de trabalhar porque, senão, será pior. E, de uma certa maneira, não é completamente falso. O que quer dizer é que para a gente mais pobre, a gente mais pobre não tem possibilidade de escolher, não tem possibilidade de escolher, porque morar, morando na favela, com pouca água, com uma densidade de população bastante forte, etc., etc., significa que, se não vai trabalhar, vão falecer, morrer de fome, e que, se vão trabalhar, vão correr o risco de atrapalhar, de pegar a pandemia. E então, escondido, como se chama, Caribe Silla, de uma certa maneira. Então, esse tipo de discos teve, de uma certa maneira, um apoio, um apoio, porque a gente, você não pode dizer, a gente se necessita, se precisa de manter, como se diz, medidas de barreira, de lavar sua mão, etc., de uma máscara, etc. Então, você pode dizer isso, devemos dizer, mas, é um pouco abstrato para a gente mais pobre que não tem recurso e que não tem possibilidade de escolher. Isso também explica o fato que, efetivamente, esse tipo de discurso completamente demagógico, demagogo, que, efetivamente, de uma certa maneira, o fato que a despesa da saúde não era tão importante, que o discurso era mais ou menos incoerente, o fato que a produção quedou bastante forte, o fato que a desigualdade da renda aumentou bastante, que a pobreza também aumentou, tudo isso explica o fato que, efetivamente, os mortos são bastante fortes em todos os países americanos. Podemos dizer, podemos dizer que, ou não, que são, sobretudo, os mais pobres que vão sofrer. Na verdade, que a resposta é dupla. Sim e não. Ou não e sim. Por que não? Porque existe algum lugar que, por uma razão misteriosa, não teve o contágio, a pandemia, não teve o povo. Mas, em todos os lugares, quando vai aparecer a pandemia, o que se passa imediatamente é que, o que se passa é que são os mais pobres que vão mais sofrer que os mais ricos. Por muitas razões. Porque são pobres, não têm muitos recursos, não têm muitas capacidades de ir ao hospital e também têm, mais que as outras, enfermidade, mobilidade, se diz, não sei, a saber, são diabéticos, porque são demais gordos, têm problema do coração, etc. Tudo isso a causa do fato que são pobres e que comem mal. Então, esse tipo de problema se encontra não somente na América Latina, mas também nos países avançados. A saber, os pobres, os mais pobres, pagam o preço mais forte. O primeiro problema é a aparição do cluster. O segundo problema, dentro do cluster, os mais pobres vão pagar o preço mais forte. Agora, queria falar um pouco sobre a estagnação econômica. A estagnação econômica, porque a minha ideia é que, de certa maneira, a minha ideia e, de certa maneira, a dificuldade de hoje é que a pandemia vai entrar dentro de um corpo doente. O corpo da América Latina é doente e que, a partir desse momento, será muito mais difícil para a América Latina de definir também política econômica para superar, precisamente, a crise. A crise não foi provocada por a pandemia, por o vírus. Não. O vírus vai precipitar uma crise que existiu já. Isso é o que eu acho. A crise é aberta, era aberta em alguns países, como, sobretudo, da Argentina à espera da aparição da pandemia. Sim. A crise é uma crise de certa maneira, talvez, é melhor falar de estagnação. Estagnação econômica, a saber que, se se toma 40 anos, 50 anos, 30 anos, etc., etc., a excepção da primeira década dos anos 2000, por quase todos os países da América Latina, a taxa de crescimento era menor, era menor que a taxa de crescimento dos Estados Unidos ou da Europa. Todos os dados se mostram. Isso explica o fato que podemos usar a palavra tendência à exaginação. Por exemplo, no caso de México, é muito simples de ver que, nos anos 90 até hoje, há uma indiferença tão bastante forte, mas uma indiferença mais ou menos forte com a taxa de crescimento dos Estados Unidos. Podemos tomar também a Argentina, a Argentina talvez o pior caso, porque conheceu uma volatilidade de sua taxa de crescimento bastante forte, etc., etc. a excepção do Perú por últimos anos, a causa do uso natural, mas, se não, por quase todos os países, a longo prazo, temos um processo de estagnação. como explicar esse tipo de estagnação? Como explicar? Bom, não vou falar de tudo, escrever, por exemplo, um paper que saiu, se faz pouco tempo, na revista Trimestre Econômico para apresentar, precisamente, todas as tesis da tendência à exaginação e o que podemos pensar. Isso é o último número da revista. Não vou falar de uma maneira científica da tendência à exaginação. O que posso dizer e o que posso dizer é a coisa seguinte, é saber que em muitos países da América Latina, isso é a atualidade do pensamento do sexo forçado, o fato que são países à excepção do McRic, que são relativamente mais abertos do que ontem, mas relativamente fechados, muito mais fechados, por exemplo, que os países asiáticos. Então, a partir desse momento, o fato que o mercado interno conhece alguns problemas econômicos e vai explicar que a taxa de crescimento será bastante fraca. E por quê? Porque, por uma razão bastante simples, a saber que a desigualidade da descrição da renda são muito mais fortes antes do sistema fiscal, do pagamento dos impostos e antes também das transferências sociais, mas o problema é que depois do pagamento dos impostos diretos e das transferências sociais, sobre uma escala de 0 a 100, o Gini vai quedar somente de 2 pontos. A diferença no meu país, por exemplo, na França, são 15 pontos. Nos Estados Unidos são 12 pontos. e muito, muito, muito de uma relativa. O que quer dizer é que o nível de desigualidade fica bastante forte, fica bastante forte, incluído depois da recepção das transferências sociais e do pagamento dos impostos. Então, isso é a atualidade, de uma certa maneira, da tese de ser sofotado sobre o processo de extravação. Mas não é suficiente dizer isso, não é suficiente. Existem outros fatores que vão intervir. Outros fatores, o primeiro, de uma certa maneira, é a reprimarização da economia, que era uma bonança maravilhosa, a saber que vai permitir a muitos países da América Latina, vai permitir o fato que, efetivamente, a restrição externa vai desaparecer durante muitos anos. Essa é a grande diferença dos anos 50, 50, 60 e 70. Isso me pareceu importante dizer isso, a saber que é uma bonança, no primeiro ponto. A saber que muita gente vai pensar que vai durar muito tempo. Vai durar até quando? Até que o preço de matéria-prima vai cair, vai cair. Bom, tudo depende de nossa trabalha. Existe uma nova dependência frente ao país asiático que compra matéria-prima a preço muito mais elevado e a quantidade muito mais grande cada vez. Verdade. Ok. Era boa. Era boa. Boa, sim. Mas a gente sabe, os economistas conhecem o que se chama a enfermidade holandesa, que não funciona da mesma maneira no Brasil, por exemplo, que na Argentina. Na Argentina vai funcionar de outra maneira e vai funcionar de uma maneira mais clássica, a saber, vai funcionar a partir, mais ou menos, do diferencial do preço. A Argentina era incapaz de controlar a sua inflação, como a Holanda na época da enfermidade holandesa. No caso do Brasil, será, sobretudo, o fato que teve uma apreciação incluída nominal da moeda, taxa de cambio frente. E isso significa que é cada vez mais difícil de produzir e cada vez mais fácil de importar. o que quer dizer é que estamos frente a uma situação que vai ser muito difícil porque o tecido industrial não vai desesperecer, será mais vulnerável, será mais fraco que antes. Isso me parece importante, é saber, a relação reprimarização e desindustrialização. E a relação reprimarização e desindustrialização significa uma coisa simples e significa uma coisa que o comportamento dos empreendedores será mais e mais e mais rentista. Vão favorecer o plazamento do setor financeiro por muitas coisas desse tipo. Taxa de investimento são fracas, são fracas, é normal entre aspas, é normal que a taxa de crescimento seja tão fraca nos países da América Latina sobre o largo prazo. É normal entre aspas porque a taxa de investimento é demasiado fraca. uma diferença grande entre os países asiáticos, por exemplo. Então, a partir desse momento isso significa outra coisa, saber que a modernização da economia também é bastante fraca. A modernização, o que quer dizer é que, por exemplo, nos países como o Brasil, que é um país que tem o nível mais frente ao PIB, mais forte de todos os países da América Latina por despesas de pesquisa e desenvolvimento, temos somente 1.1 antes da pandemia. 1.1. Se devemos fazer uma comparação com Taiwan ou com Coreia, Coreia são 4.7. 4.7. Israel, que é um pequeno país, são quase 5 pontos. Na França, que é um país que conhece bastante problema, são 2.5. 2.5. O que quer dizer é que, a partir do momento que um país conhece somente 1.1 frente ao PIB, ele não pode pensar na modernização. É a tradução de um comportamento de tipo rentista e a tradução também do fato que não teve uma política industrial normal, uma política industrial que vai permitir que, efetivamente, se impulsa investimentos na pesquisa. Não teve. Sim, se fala muito da pesquisa, mas são, sobretudo, a minha opinião, vamos discutir depois, são, sobretudo, palavra e palavra a palavra, não mais. E isso, a minha opinião, é um problema. É um problema hoje porque estamos frente ao que se chama a revolução tecnológica, com a internet, com tudo. Bom, o que quer dizer é que um país como o Brasil, como a Argentina, como outros países da América Latina, são países que cada vez serão mais consumidores e não produtores de novas tecnologias, à excepção de algumas empresas, verdade? Mas isso significa, então, que talvez amanhã, talvez amanhã, a revolução tecnológica vai produzir desemprego e vai produzir mais e mais informalidade, mas não uma informalidade moderna, entre aspas, mas uma antiga informalidade. A gente que deve sobreviver buscando um emprego informal. E vai produzir também, e isso é o que se discute nos Estados Unidos, uma concentração da renda. Nos Estados Unidos, a gente está pensando que talvez esse tipo de coisa não vai existir porque precisamente se produzem as novas tecnologias. Na América Latina não se produzem, sobretudo com 1.1 e menos, por exemplo, no caso de México, deve ser mais ou menos de 1.7. Casi nada, e quase nada. Esse é o segundo ponto, a saber, então, que não somente o fato que existe como se diz, uma desigualdade, a distribuição da renda muito forte, mas também você tem outra coisa, a saber, uma reprivalização e um comportamento mais rentista da gente que existe. Existem também outros. Existe o fato que na América Latina até pouco tempo não existe uma política industrial. Existe um grande banco que saber vender no Brasil, mas, na minha opinião, vai apoiar, sobretudo, o setor exportador de matéria-prima, etc. não é suficiente, não é suficiente para a produção de novos setores que têm a capacidade de produzir bem de alta tecnologia. Então, esse é um problema e tudo isso explica o fato que, efetivamente, estamos frente a um sistema que conhece uma estagnação a largo prazo. se pode adicionar adicionar outro, sobretudo por alguns países como, por exemplo, a Argentina, que é uma volatilidade muito forte da taxa de crescimento. A volatilidade existiu nos anos 50, nos anos 60, etc. e a brecha comercial explicou isso nesta época. Agora, o que explica o fato que existe uma grande volatilidade do crescimento e o fato que, efetivamente, a competitividade da indústria é fraca e também que, sobretudo, na Argentina, uma fuga de capitales bastante forte. Não tanto o problema da balança comercial, mas o que se chama a balança de conto corrente. são problemas estruturais, são problemas estruturais. Não será tão fácil de superar este tipo de problema. A minha opinião, para superar este tipo de problema se precisam de medidas estruturais. Uma quase revolução. A gente pode dizer isso é impossível porque estamos frente a um grande problema como a pandemia que precipita na crise que existia antes verdade. Mas o que aprendi a nível da história econômica é que quando estamos frente a uma grande crise, uma pequena crise, uma grande crise, quando existe este tipo de grande crise, pode ser uma oportunidade para mudar o sistema. Na França, por exemplo, se discute bastante, não somente na França, na Europa, se discute, por exemplo, o fato de que podemos viver com uma brecha a nível de orçamento bastante forte que podemos viver com discurso completamente diferente do discurso de antes. O que quer dizer é que existe, que devemos pensar uma nova política industrial que devemos pensar uma redistribuição, uma relocalização de uma parte da produção que devemos pensar um tipo de protecionismo frente à política agressiva da China, etc. Tudo isso que não se discute, não sou seguro que vai aplicar, não sou seguro, mas o que está dizendo é que toda a porta é aberta para discutir de novas coisas que eram proibidas antes. E então, a pandemia na América Latina, pode ser a oportunidade precisamente para pensar um cambio, uma mudança do regime de crescimento diferente. Então, isso explica o fato que estamos falando de uma revolução entre aspas, uma revolução que implica medidas estruturales ao nível da definição de política econômica. Por exemplo, qual tipo? 1. Quando se discute da, como se diz, da reforma fiscal? Há duas maneiras de discutir isso. A primeira maneira, aumentar o imposto. A segunda maneira, de fazer a tal sorte que, efetivamente, existe um sistema fiscal que seja mais progressivo. O sistema fiscal da América Latina e, sobretudo, um sistema fiscal regressivo. A saber, que depois dos impostos, o pagamento dos impostos e dos referências não funciona. Não funciona. Não funciona o sistema redistributivo a partir dos impostos. Então, podemos pensar que, efetivamente, o aumento do poder de compra da gente mais pobre ou da gente modesta, etc., pode passar por, precisamente, o fato que existe um sistema fiscal diferente de hoje. Isso não é tão fácil, não é tão fácil porque existem lobbies que são contra. Existem os que não pagam, pagam pouco dinheiro que são contra. Não é fácil, é um problema político, não é somente um problema técnico. O segundo problema, que a definição de uma política industrial, a definição de uma política industrial, se, conheço que, efetivamente, muita gente incluída da esquerda, estava dizendo que temos uma lembrança da política industrial porque significa burocracia, significa corrupção, significa muitas coisas, verdade, pode significar corrupção, muitas coisas, mas se precisa de repensar a intervenção do Estado frente ao mercado, se precisa, se precisa porque o mercado não existe só, sempre existiu como uma intervenção do Estado, quando se lê Poliani, por exemplo, que a gente esqueceu bastante, podemos ver que a criação do mercado passa precisamente por ação do Estado, o que quer dizer é que queremos repensar a relação entre o Estado e o mercado. Me parece bastante, a minha opinião, bastante importante ver isso. Também, a última, saber, menos desigualdade, intervenção com a reforma fiscal, intervenção mais forte do Estado, sem passar necessariamente por um aumento de desimposto, deve ofensar também a salvar a natureza, porque a pandemia vindo também da, de certa maneira, da globalização, o que quer dizer que não é a globalização a culpa, senão que a revolução vai permitir que se desenvolva mais a pandemia. O que quer dizer a partir desse momento? Você precisa de salvar um pouco mais o meio ambiente, de fazer cuidado com o meio ambiente. Isso também passa por uma intervenção do Estado a nível da lei, a nível da sua direcção, etc. Tudo isso me parece importante, me parece completamente importante, mas o problema é que não são medidas técnicas, são medidas políticas, que para fazer tanto que a FITUAS se aceita esse tipo de reformas estruturais, de reformas radicais, isso passa a mim, por uma mobilização. O problema é que hoje não sou tão optimista a um nível político, não sou tão optimista. Podemos ver em muitos países da América Latina que a onda era um pouco de mobilização que existiu antes da pandemia, agora não se desespera completamente, senão não se manifesta muito. O que quer dizer é que existe a possibilidade que aumenta a ameaça dos que se chamam, não sei se usa a palavra no Brasil, sistema illiberal, illiberal, a palavra vem da Hungria, a saber como usar a democracia para destruir a democracia. E o que acho que se passa com o fato que em muitos países estamos frente a uma ameaça de tipo quase neofascista, a minha opinião, me dá um pouco mais de pessimismo. Mas a história está em curso. O que podemos dizer é que não estamos ao final desse tipo de história e que talvez podemos conservar um pouco de optimismo para que no final de tudo a América Latina seja por a porta aberta, a porta da equidade, a porta da retomada, do crescimento e sobretudo com a equidade. Isso me parece muito, muito, muito importante. Muito obrigado. Muito bem. Nada, de nada. Um pouco mais que 30 minutos, desculpa. Não há problema. Sem problemas, Pierre. Muito obrigado pela sua instigante, provocativa apresentação que mexeu em várias questões aqui para a nossa reflexão. Vamos seguir então aqui com o nosso debate. Nós vamos abrir as inscrições. Só lembrando, para cada um inscrito, a gente pede que não passe de três minutos e a cada três inscritos, a gente devolve a palavra para o palestrante principal. Vamos lá. Gostaria de começar? Vamos lá. Quem gostaria de pegar a palavra? Maria Amélia, por favor, Maria Amélia. Acho que a Judite levantou a mão primeiro. Como eu sou educada, vamos passar para a Judite primeiro, por favor. Está bem. Vamos lá. Então, pela ordem que eu vi aqui, mas o Gilmar está me ajudando aqui. Então, seria a Judite, a Maria Amélia, o Jorge, é isso? Cristóvão. Cristóvão, em quarto. e eu em quinto. Vamos lá. Por favor, Judite. Muito obrigada. Muito boa tarde. Boa noite, já em Cabo Verde. Já nos vamos deitar. Gostaria de começar por agradecer a professora Maria Amélia por me deixar passar a frente. Felicitar o professor Pierre Salamard pela apresentação e, sobretudo, pela abordagem de fenómenos que todos vivenciamos a nível mundial, mas, sobretudo, que afetam as nossas universidades a nível de todos os países. é internacional, é transversal. Eu não vou prolongar-me muito porque eu vou ter mesmo que sair. Pedi a palavra exatamente para felicitar por essa apresentação. Foi um prazer ouvi-lo e poder conhecer um pouco a sua abordagem e, sobretudo, a sua experiência em estudos sobre a América Latina. Podíamos aqui também dissertar um pouco sobre os impactos no nosso continente africano. Certamente seriam diferentes, mas seriam ao mesmo tempo impactos semelhantes. Os impactos desta pandemia, tanto políticos como sociais, emocionais, psicológicos, são generalizados para o mundo inteiro. Portanto, as dimensões são diferentes. A própria dimensão dos impactos em termos de número de infectados e de mortos, se compararmos a Europa, a América, a África e a Ásia, são absolutamente diferentes. Têm dimensões diferentes. Mas, se analisarmos o cerne dos impactos, vamos verificar que, em termos de categorias, são os mesmos. A dimensão é que é diferente, mas, em termos de categoria de impactos, eles têm lugar em todos os países e em todo o mundo e em todas as instituições. Portanto, é uma daquelas vezes em que todo o ser humano do planeta está no mesmo barco, embora em posições diferentes no barco, mas está no mesmo barco. ficamos todos no mesmo barco e é necessário que realmente nós comecemos a posicionar-nos e a criar redes de defesa de determinados valores, determinados princípios que nós consideramos essenciais para a sobrevivência da nossa espécie e, sobretudo, para a sobrevivência do nosso planeta. o professor Pierre Salamard abordou aqui de forma muito inteligente a relação entre não só esses fenómenos políticos, sociais, mas também a relação com o próprio ambiente e a necessidade da defesa desse ambiente. Parabéns, parabéns, isso daria um ciclo de conversas e, como o Maurício disse, não podemos tomar muito tempo. Eu vou ter que me retirar e peço desculpas desde já por me retirar antes do término do do fórum, agradecendo ao Maurício e ao Elimar e à Universidade de Brasília por essa oportunidade de participar nesse ciclo de conversas que eu não tenho conseguido assistir precisamente porque em Cabo Verde já é muito tarde. A essa hora já estamos a preparar-nos para nos recolher. E, portanto, hoje foi duas horas mais cedo que me permitiu participar e, portanto, agradeço também por essa oportunidade. Relembrando, claro, um dos propulsores deste evento que é o nosso querido João Nilde. Muito obrigado. Portanto, uma palavrinha para ele também e adeus. Bom descanso. Cuidem-se e protejam-os. Obrigado, Judith. Obrigado pela presença. Muito agradecida. Com licença, adeus. Fique bem, Judith. Até a próxima. Até a próxima. Então, vamos lá. Na sequência, a Maria Amélia e depois o Jorge. Obrigada, Maurício. Obrigada, professor Pierre. Na sua fala, algumas coisas me chamaram a atenção, várias coisas me chamaram a atenção, algumas eu entendi, outras não, porque eu não sou economista. mas eu gostaria de fazer algumas considerações e perguntar a sua opinião. Parece que nós estamos tendo agora uma exclusão, além de digital, que a gente já estava em curso, uma exclusão sanitária e uma piorou a outra. Me parece que está acontecendo isso. Por outro lado, ou não sei se por outro lado, ou do mesmo lado, no Brasil, na pandemia, os setores como agropecuária, bancos e provavelmente logística, mas principalmente agropecuária, têm se destacados, são os únicos que não estão em crise. E considerando, assim, eu entendi pela sua fala que essa crise foi precipitada, você falou que foi precipitada pela pandemia, eu estava comparando essa crise com o momento que nós tivemos com a crise do petróleo na década de 70, mas depois eu pensei que talvez ela fosse tão mais grave ou tão grave quanto a de 29 ou a de 2008, não sei. Essa é uma dúvida, isso eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Mas considerando essas coisas todas, será que o futuro é não muito distante? Nós teremos novamente o setor agropecuário dominando a economia e a política do país como estivemos? Ou seja, será que o nosso destino do Brasil é ser um país agrícola? Sempre? Porque parece que nós estamos voltando a isso. A agropecuária já tem mais de, quase 40% já é responsável pelo nosso PIB e foi um dos poucos setores que não entrou em crise, nesta crise. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essas questões, sobre essas exclusões, sobre o tamanho dessa crise e se nós vamos voltar a ser eminentemente um país agrícola, como já fomos no passado. Se é que já saímos disso alguma vez. Obrigada pela palestra. Jorge? Oi, contigo. Está me ouvindo? Está funcionando direito de olho. Vamos bem. E o que eu falei hoje? Professor, é o seguinte, fiquei muito feliz com a sua exposição. Eu estou trabalhando num texto sobre o futuro do Estado Social no Brasil e tomando como base os textos de Furtado, principalmente a discussão dele sobre desenvolvimento, desenvolvimento. E achei que eu sou muito Furtadiano no diagnóstico e no propósito. me senti muito contemplado. Acho que Furtado via, sim, essa discussão sobre esse perigo que nós estamos vivendo, do nosso atraso já, que eu queria perguntar ao senhor sobre como é que o senhor vê essa reprimarização que coloca uma questão muito séria, porque talvez nem o moderno nós vamos ter mais dentro daquele mundo dual do subdesenvolvimento brasileiro, que eu acho que é o que ela acabou de levantar. Isso traz um problema para a tese de possíveis alavantas da superação do desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, queria perguntar ao senhor o seguinte, como é que você vê essa questão da intencionalidade? O Furtado era muito acreditado no seguinte, não tem direção linear no processo de desenvolvimento e que cabe à intencionalidade. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um momento em que a intencionalidade, por exemplo, para as forças democráticas populares, elas estão bastante problematizadas. Primeiro, com o problema da reprimarização, ou seja, como é que o senhor vê essa questão para um país como o Brasil, que, de fato, avançou, nós conseguimos completar a segunda revolução industrial, tivemos, e agora estamos nesse processo de perda de dinamismo. Não sei se o senhor compreendeu a minha pergunta. Tem a ver muito com o acidente do Furtado. Ficou claro? Não sei, se não posso refazer a pergunta. Bom, o que é o seguinte, Maurício? O seguinte, o progresso técnico, estamos jogando contra o progresso técnico, hoje, devido da quarta revolução industrial, não joga num problema muito sério para impulsionar de verdade a intencionalidade do projeto de desenvolvimento. Eu queria saber o que ele acha disso. Ok, Jorge, obrigado. Essas foram as primeiras três intervenções. Vou passar para o Pierre, depois o próximo bloco. Rapidamente, porque acho que o mais importante é o intercâmbio das ideias, de retomar as perguntas depois, sobretudo, que a última não entendi muito bem o que é exatamente a pergunta, mas vamos repetir depois. O que eu quero dizer é que, na verdade, a situação na África e nos países asiáticos são completamente diferentes da situação na Europa ou nos Estados Unidos ou na América Latina. No caso da África, o que eu quero dizer é que a coisa seguinte é que a população é muito mais jovem, muito mais jovem, porque existe uma taxa de natalidade muito mais forte que, por exemplo, no caso da América Latina, muito mais jovem. E você sabe que os jovens têm a capacidade de atrapalhar, de pegar a pandemia sem manifestar os efeitos da pandemia. E como não existe uma rede de saúde bastante forte nos países de África, em muitos países de África, não tem muitos hospitais, etc., a gente muitas vezes tem como se diz, a enfermidade de uma certa maneira sem saber que tem a enfermidade. Então, os dados de África não são dados muito bons, não são dados muito fiáveis, muito menos fiáveis, por exemplo, que no caso da Europa, dos Estados Unidos ou um pouco menos da América Latina. Isso explica o fato que, efetivamente, os países de África, África negra, parecem conhecer uma situação bastante boa frente aos outros países. Nos casos asiáticos são completamente diferentes também. Existe um sistema de saúde muito forte, existe também uma cultura da máscara bastante forte, uma cultura da medida de barreira bastante importante, porque existiu pandemia antes da pandemia da Covid. Então, isso, de uma certa maneira, por causa, por exemplo, de Taiwan, por causa da Coreia, explica o fato que, efetivamente, o número de mortes possa ser menos, menos, menos importante que nos outros países. No caso da China, a China é um pouco como o caso da Rusia. O que quer dizer é que são países onde não se pode confiar completamente sobre os dados. São dados que muitas vezes são manipulados. Acho que um país como a China tem, efetivamente, um sistema de saúde muito mais importante que, no caso da Rusia, ou no caso da África, outros países, mas, na verdade, também há uma manipulação dos dados incluído para definir a taxa de crescimento do país que me dão um pouco menos confiança sobre o número exacto de motos. Tem mais confiança, por exemplo, por um país como a Coreia do Sul que por um país como a China. Mas, em todos os países, de todas as maneiras, quando existe o clúster, quando existe um clúster, dentro do clúster, você tem uma segregação de uma certa maneira, se podemos usar esta palavra, a saber que os mais pobres são os que pagam o preço mais forte. São os que, não somente porque o sistema de saúde não é tão bom e que não tem capacidade de ir ao sistema de saúde, também porque são doentes. São, muitas vezes, você sabe que os gordos, ao início, por exemplo, do século XIX, os gordos serão os mais ricos. Se lembra, por exemplo, das películas de Eisenstein. Agora, os pobres são os mais gordos. Em México, por exemplo, nos Estados Unidos incluídos, no Brasil, mas, sobretudo, em México, hoje, os gordos são muito numerosos, muito importantes, e, sobretudo, na categoria mais pobre da população. e ser gordo significa diabético, significa problema cardiológico, etc. Isso significa que você está mais vulnerável ao COVID-19. Isso me parece importante de saber isso, a saber que os pobres pagam o preço porque são pobres, e porque são pobres, muitas vezes, têm uma saúde bastante vulnerable, e isso explica o que, infelizmente, esse número de mortos, proporcionalmente, à população, é muito mais importante. o segundo ponto a saber, a segunda discussão era sobre amanhã, o Brasil será um país onde se produce somente agricultura, se entendi bem. O fato, efetivamente, o fato que o Brasil é um país que conhece uma redução de taxa de crescimento mais ou menos entre menos seis pontos, mais ou menos oito pontos, não sabemos exatamente, a diferença do Peru, a diferença de países como a Argentina ou do México, se explica para o fato que, efetivamente, o Brasil tem um setor agricola bastante forte que não conhece a crise até hoje, porque, efetivamente, é um setor que é pela exportação e a exportação agora, em muitos baterais primários, tem uma retomada da subida do preço das commodities, das matérias primas, não por todas as matérias primas, mas por algumas, e também, não somente um problema de preço, mas também um problema de volume exportado. Então, o que quero dizer é que isso, de certa maneira, explica, também, o preço dos bancos, também explica o fato que é a política de bolsa de ouro, de auxílio, também, para manter, de certa maneira, não todo, para permitir que o poder de compra não queda demasiado para o mais pobre, porque, precisamente, teve um auxílio que por mais de setenta, setenta e sete milhões de pessoas do Brasil. Então, isso, talvez, explica o fato que, efetivamente, estamos frente a uma situação que menos critica que alguns outros países como Argentina, México, Perú, etc. Bom, podemos explicar demasiado, mas a reprimarização, queria, talvez, retomar a discussão. Você sabe que teve algumas discussões sobre o processo de reprimarização, desindustrialização e que a culpa era somente o fato que a taxa de juros era demasiado alta e também a taxa de cambio era demasiado acriciada. Se lembra, por exemplo, discussão que iniciou Bésia Pereira, por exemplo, e também escrevi bastante coisas retomando esse tipo de explicação. Bom, o problema é que hoje a taxa de juros é bastante não tem apreciação da moeda hoje. Então, a situação é diferente. A situação é diferente, por exemplo, da situação durante a época de Temer, por exemplo. Então, o que quer dizer é que se precisa precisamente que a taxa de juros se aproxima de zero, taxa de juros real, que se precisa que a taxa de cambio não seja apreciada. tudo isso se precisa, mas não é suficiente para conhecer uma retomada da industrialização. O que eu queria dizer é que se precisa também de uma política industrial. Podemos discutir o que é exatamente uma política industrial. Podemos discutir também os perigos que uma política industrial pode dar. Perigo de burocracia, perigo de corrupção, há muitos. Mas, me parece que, mais além de todo esse tipo de crítica, que são críticas que vêm sobretudo do Fundo Monetário Internacional, de tipo mainstream, de certa maneira, devemos ver que todos os países asiáticos conhecem uma política industrial. E conhecem uma intervenção de Estado bastante forte. No caso, por exemplo, da China, no caso também dos países que se chamam o Tigre, a saber, Taiwan, a saber, a Coreia, etc. Conhecem uma política industrial, uma intervenção de Estado bastante forte. Então, devemos aprender de certa maneira das experiências dos países asiáticos para superar esse tipo de problema que me parece um problema de tipo estrutural. O terceiro ponto, não entendi muito bem a pergunta, a saber, se tem uma atualidade no pensamento de ser soportado, me parece que sim. Mas, o que me parece também, é que a situação de hoje não é exatamente a mesma que ontem. Hoje, por exemplo, você tem um problema do meio ambiente. Na época de ser soportado, sobretudo nos anos 70, 80, não se falou muito do meio ambiente. Hoje, sim, devemos preservar o meio ambiente. Também, o problema da financiarização. A financiarização não foi muito tratada. ser soportado falou um pouco da financiarização. Mas, o fato é que a financiarização não era tão importante que hoje, nessa época. Mas, o ser soportado, me lembro que falou do rol das transnacionais. As transnacionais, por ser soportado, não era bom. Porque são empresas que esquecem de onde vêm, e esquecem também onde vêm. O que quer dizer é que funciona de uma transnacional sozinho, sem relação forte com o Estado, a nação, mas, exatamente, e a nação onde funcionam. Então, o que quer dizer é que, desta maneira, podemos retomar a discussão se o rol das transnacionais pode ser bom ou não bom, a intervenção das transnacionais pode ser bom ou não bom para retomar um crescimento bastante importante, e, sobretudo, para ajudar a modernização de um país. Hoje, o que me parece é que os países da América Latina não têm capacidade, à exceção de alguns lugares, talvez, porque existe uma grande dispersão ao nível de produtividade dentro do tecido industrial, mas não têm, de uma geral, não têm a capacidade de produzir tecnologia nova. E, de certa maneira, podemos pensar como usar das transnacionais controlando ou tentando de controlá-los para, precisamente, retomar um pouco como fez ou está fazendo a China para roubar, de certa maneira, a tecnologia das grandes empresas transnacionais. Porque os países da América Latina até hoje não têm, a minha opinião, não têm a capacidade de ser um ator agrônico, agressivo dentro da revolução tecnológica. É um problema também do nacionalismo. O problema do nacionalismo, a minha opinião, hoje, devemos pensar no nacionalismo de uma região nacional e não de uma maneira estrictamente ao nível da nação. O nacionalismo de hoje é um nacionalismo que se coloca frente à superpotência que são os Estados Unidos, que são a China, e isso implica uma colaboração muito forte com o país vizinho para, precisamente, enfrentar esse tipo de problema. Mas podemos discutir com as outras perguntas. muito bem. Obrigado, Pierre. Vamos passar, então, aqui para o próximo bloco, primeiro, o Cristóvão, depois eu, e depois o Limar. Vamos lá, Cristóvão. Boa noite. Boa noite a cada um e a cada um de vocês. Quero começar dizendo, Salamá, da minha satisfação de outra vez estar com você depois de tanto tempo. E lhe dar meus parabéns, primeiro, pelo português. Você fez uma palestra que eu diria perfeita do ponto de vista do idioma e, segundo, das provocações que nos trouxe. Então, eu quero agradecer muito. E queria me apegar a algumas das coisas que você falou. A primeira, de que a epidemia chegou e encontrou um corpo social e econômico doente. Isso é muito importante e, sinceramente, eu não tenho escutado as pessoas falarem isso. A epidemia chegou no Brasil com uma economia em decadência, com um atraso científico e tecnológico, com uma pobreza gritante, com desigualdade, com a educação degradada. As pessoas dizem que a epidemia piorou a educação brasileira. Ela já era tão ruim que apenas está vivendo um momento confuso. Então, essa sua ideia eu achei muito boa. E a segunda ideia boa que eu comparto é de que esse é um momento que poderia permitir uma revolução. E eu gostei quando você usou a palavra que muitos não querem usar. Mas, eu creio que nós devemos fazer uma revolução na própria revolução. Não no conceito do Debré, de quando nós éramos jovens, em que a revolução na revolução dele era na maneira de fazer, que era o foco. Não, hoje a revolução na revolução é no propósito da revolução, não nos meios socioeconômicos da revolução. A revolução que a esquerda ainda continua falando é a esquerda do trabalhador e não do povo. Na Europa, você até pode dizer que povo e trabalhador é um corpo só. No Brasil, não é. Trabalhador já faz parte do mundo moderno. Nós temos os trabalhadores, os capitalistas, mas nós temos os excluídos. A esquerda precisa descobrir os excluídos. Claro que precisa colocar o meio ambiente, porque se fala muito mais na linha conservacionista, não na linha de incorporar a natureza como parte do próprio processo civilizatório. Essa concepção não vem. Depois, os propósitos. Eu ainda acho que continua o uso do Estado para dinamizar a economia e, em função disso, reduzir a pobreza. Eu creio que a gente precisa fazer uma revolução em que a economia deve ter, por propósito, não aumentar a riqueza para depois distribuí-la, mas o propósito da economia seria atender todas as necessidades essenciais ou seja, erradicar a pobreza e diminuir a concentração de renda. O propósito seria esse, para a esquerda, ou chamem como quiser se não querem chamar de esquerda. A revolução, na maneira de pensar, a revolução na mentalidade seria uma economia cujo propósito não é aumentar a riqueza e distribuí-la, não, é enfrentar diretamente o problema social. Então, esse é um ponto da revolução. O outro é que os instrumentos que nós vamos usar para isso têm que ter pelo menos três graus de responsabilidade para dar sustentabilidade. Um, os limites ecológicos. O outro, e aqui a esquerda latino-americana, e depois eu vou falar um pouco do céu suportado, não costuma ter. É o compromisso com a estabilidade monetária. É a ideia de que inflação prejudica, sobretudo, aos pobres. Como você disse que, em geral, o pobre é o sacrificado. A inflação, os ricos encontram caminhos. Então, os limites ecológicos, os limites fiscais, eu acho que a gente tem que gastar mais. Precisa de um keynesianismo, mas um keynesianismo responsável, que tire dos ricos e não que emita dinheiro. O Brasil se acostumou a fazer uma política de gastar mais sem tirar de ninguém. Eu até brinquei, só um parêntese, com as pessoas que vão fazer a Constituição no Chile, que eu disse não crie nenhum direito antes de determinar algum privilégio. Aqui a gente criou direito sem acabar com o privilégio. Então, o limite fiscal, o limite ecológico e o incentivo à criação de conhecimento, que é a ciência e tecnologia, que você tanto fala, e que é, de início, a educação base de qualidade igual para todos. Dito isso, eu queria fazer uma pergunta, mas antes sobre Celso Fortado. Eu acho que, de fato, o tempo, a ideia de Celso, o meio ambiente não era um problema, embora no livro O Mito do Desenvolvimento, ele já toca nos limites do crescimento e ainda nos anos 70. Mas o que mais me preocupa nas coisas do Celso é que ele não se preocupou tanto com a inflação. Não era um problema, praticamente. Até era um instrumento de financiamento. E, segundo, não deu importância à educação. ainda não era o tempo em que conhecimento era o fator de produção e que a educação igual é o meio para distribuir a renda, garantir escola igual para todos. Bem, dito isto, eu quero dizer para você sobre o otimismo e o pessimismo que você falou. Hoje, o meu otimismo se resume a apenas uma coisa, usufruir de como pensar para enfrentar o pessimismo que está aí. Ou seja, eu sou absolutamente pessimista em tudo. Sou otimista na minha vida pessoal de poder viver um tempo tão difícil que me estimula a pensar sobre ele. E é nisso que vem a minha pergunta. O que a gente faz para que as chamadas esquerdas despertem para a necessidade desta revolução no próprio conceito de revolução? Na França, quem está pensando isso? você conhece até mais a América Latina do que nós, porque Paris é um ponto de observação do continente latino-americano melhor do que qualquer cidade latino-americana. Onde a gente pode buscar inspiração para um pensamento de esquerda novo, que leve em conta a realidade da globalização, dos limites ao crescimento ecológico, do esgotamento do Estado para fazer as coisas? Houve um tempo que eu imaginei que viria inspiração da Grécia com o Siriza. Eu achei que dali poderia sair alguma inspiração para a nova esquerda, porque era um país dentro do mundo global, que é a Europa. Então, eles tinham que pensar como parte do mundo e não como a soberania do tempo antigo, com gente de esquerda e capaz de fazer alianças até com a direita. mas não veio, não veio essa inspiração, acho que eles se perderam e terminaram, como nós no Brasil, entregando o poder à direita pelo fracasso que tiveram. Então, a minha pergunta é essa, onde é que a gente vai buscar inspiração para uma nova esquerda que leve em conta as curvas que a história fez e que nos deixou nesse mundo da globalização, dos limites ecológicos e até dos limites da democracia, que os Estados Unidos é um dos exemplos de como a democracia está não apenas em crise, está se esgotando como instrumento de organização social e de definição de rumo. Era essa a pergunta e dizer que a gente precisa fazer mais encontros como esse com você. Não pode ficar só a cada 20 anos. Até porque não temos tanta idade mais para esperar muito tempo. Grande abraço e gostaria muito que a gente ficasse em contato. Também para mim. Muito bem. Obrigado, Cristóvão. Bom, a próxima fala é minha. Depois de mim e o Elimar. Terri, eu queria tocar em dois pontos que dizem respeito à sua apresentação inicial. Muito embora depois na sua resposta, na sua intervenção ao bloco das primeiras três perguntas, você tenha voltado a eles, mas eu gostaria de frisar eles aqui. Um diz respeito à questão financeira e o segundo diz respeito à Ásia. Vamos, então, ao primeiro. Como você apresentou e apresentou muito bem, a partir de uma visão furtadiana, cepalina, a problemática que nos prende na permanência da condição de não ir para frente, de não desenvolver, porque aponta os vários fenômenos, os fatores que estão no pensamento do furtado, que nos colocam nesse ciclo vicioso do não desenvolvimento ou do mau desenvolvimento, eu senti que talvez precisasse de uma ênfase mais, uma ênfase maior, e aí eu pergunto a sua opinião, justamente sobre o papel do sistema financeiro nesse arranjo estrutural, nesse arcabouço estrutural. Sim, na boa tradição do estruturalismo furtadiano, realmente, como foi apontado aqui, na época em que furtado escreveu suas principais obras nos anos 70, 80, essa questão não era tão premente, mas hoje nós vemos que sim, e a amarra do sistema financeiro, ela impulsiona de um modo muito forte a permanência numa condição de não desenvolvimento, numa condição de desigualdade muito grande, muito embora hoje, no mundo, nós estejamos vendo taxas de juros declinantes, ano após ano as taxas vêm declinando, alguns países chegando a operar com taxas de juros reais negativas, mas na realidade brasileira, e eu presumo que eu posso falar da realidade latino-americana, me corrija se eu estiver errado, não é a mesma coisa, hoje nós vemos que o sistema financeiro brasileiro opera com taxa de juros no mercado, nível extremamente elevado, nós vivemos em uma economia onde o centro de gravidade da acumulação financeira, da acumulação do capital, ela tem no sistema financeiro um eixo dinâmico muito forte, muito forte, e na nossa condição de um país periférico, de um país que vem de uma história colonial, vem de um histórico de um país subdesenvolvido, esse sistema financeiro ele aprofunda enormemente as desigualdades, as elevadas taxas de juros aplicadas aqui no Brasil não apenas aprofundam a desigualdade interna no país entre setores, como também são um elemento de alavancar, de transferência de renda para os países centrais muito significativo, então, quando você fala de promover, da necessidade de promover mudanças estruturais, de promover uma revolução nessas estruturas que repõem, que recolocam uma estrutura de dependência, eu vejo uma importância muito grande de colocar o dedo na ferida do problema da acumulação financeira, das elevadíssimas margens de lucros, das elevadíssimas taxas de juros que são operadas pelo sistema financeiro em países como o nosso, então, esse era um ponto da ênfase no sistema financeiro como um dos alvos para esse processo de transformação e revolução estrutural, então, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, qual o peso que você enxerga no papel do sistema financeiro para essa transformação? A segunda pergunta, totalmente diferente dessa, vem quando você aponta a questão do, que muito embora hoje nós vivamos num mundo globalizado, ele não é rigorosamente estrito senso mundo neoliberal como foi nos anos 90 e nos anos 2000, nós vivemos hoje uma espécie de um novo New Deal, uma espécie de um keynesianismo global parece estar sendo desenhado e para além do keynesianismo no sentido clássico da palavra keynesianismo, nós vemos justamente a partir da Ásia, especialmente a partir da China, um modelo que nós não podemos chamar de rigor keynesiano, mas um modelo que por um outro desenho, que por outros motivos, por um outro arranjo entre Estado e mercado, ele representa sim um modelo onde o Estado ele é fortemente alavancador da economia e com uma interação muito forte com o mercado. E nós estamos vendo que a geopolítica global hoje, no tabuleiro da geopolítica, esse tabuleiro está pendendo e as peças estão gravitando para a Ásia. A Ásia tende a se tornar, já está se tornando e há uma tendência, me parece, gostaria de ver a sua opinião, que a Ásia passará a ter nos próximos anos uma densidade cada vez maior na geopolítica global. Então, a minha pergunta sobre essa questão da Ásia hoje e amanhã, que tende a ser crescente, se é essa influência da Ásia para nós na América Latina, se você enxerga que ela tende a ser benéfica ou maléfica. Porque, de um lado, nós vemos que a nossa relação comercial com a China aprofunda a nossa condição de um país vendedor de commodities, de sermos um país primário exportador, ponto que já foi tocado aqui no início pela Maria Amélia, pelo Jorge. mas, por outro lado, até que ponto talvez nós não podemos aprender um redesenho da relação entre Estado e mercado a partir da experiência asiática? Ou seja, um novo modelo que não seria rigorosamente um keynesianismo, mas um keynesianismo, entre aspas, reaprendido a partir da experiência asiática. na sua fala anterior, você pontuou, sim, o que nós devemos aprender com a experiência asiática no que toca a questão da política industrial. Mas, para além da política industrial, será que nós não temos a aprender com eles uma nova forma de relação entre Estado e mercado? Isso não pode ser benéfico para a América Latina? Essa é uma inquietação, me corrói muito o pensamento e a cabeça, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Obrigado, Pierre. Edmar, agora você, meu caro. O microfone está fechado. Boa noite a todos e todas, como diz o Cristóvão. Tudo bem, Pierre? Uma alegria enorme estar com você, sempre é um prazer poder conversar, trocar ideias, concordando ou discordando, é sempre um processo de aprendizagem. Eu quero pedir desculpa a vocês, os colegas, mas eu me atrapalhei hoje estudando um curso em Manaus de Sociedade e Sustentabilidade na Amazônia e o curso é marcado de 14 às 18, e aqui começava 18. Então, eu achei que era perfeitamente possível passar de um curso para outro sem problema nenhum. Eu esqueci que existe uma defasagem de horário. E os 18 horas em Manaus e 19 aqui. eu tive uma situação estúpida e, ao mesmo tempo, eu convidei o Carlos Benedito Martins para falar lá sobre um livro, que é Questão da Sociedade. Aí eu fiquei completamente dividido e senti falta de não existir o clome para poder estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas, contente aí pelo tipo de intervenções, dos debates que eu já tinha assistido, como diz o Cristóvão, é importante tê-lo mais perto de nós, escutá-lo, discutir, etc. Eu só queria acrescentar aquela intervenção brilhante do Cristóvão, porque o corpo doente que ele falou do ponto de vista da pobreza, tem um elementozinho que ele esqueceu, que é a pobreza ou o esfarrapamento político que nós temos. A estrutura política dominante no país é, em grande parte, responsável pelo impacto que a pandemia teve no país. Nós tivemos um governo central que absolutamente não coordenou nada. E, Cristóvão, você concorda plenamente comigo sobre esse aspecto. Então, esse é um agravante a mais dentro da sociedade. É um corpo doente e desgovernado. Esse é que é o elemento importante a se enfatizar. Essa é a primeira coisa. Aí eu tenho, em seguida, duas pequenas questões. Eu não sei como é que você abordou, etc. e tal, até uma petulância sem ter escutado, inventado e perguntar e ter vindo. Mas a primeira é porque eu tive com você em Costa Rica uns quatro anos atrás e li um texto ou dois sobre a questão dos impactos das inovações tecnológicas na América Latina. E um deles, inclusive, você dizia e me disse pessoalmente, não só inscrito, que essas inovações tendem a atingir sobretudo o setor médio da sociedade. Ela cria emprego para uma pequena elite extremamente bem preparada e não necessariamente destrói o emprego dos trabalhadores mais simples, porque é um custo muito alto fazer robotização onde a média de salário é muito pequena. Não vale a pena. Então, eu queria ver se você mantém, se você tem novos argumentos sobre isso e, sobretudo, para a América Latina o que isso significa. não sei se você abordou ou não. E o terceiro é uma curiosidade, uma curiosidade de caráter mais sociológico que econômico. É engraçado, cada vez mais, sobretudo agora com a pandemia, eu escuto no Ocidente, ou seja, América Latina, América em geral e Europa, a questão do pós-desenvolvimento, ou seja, o movimento se esgotou, etc. e tal. E eu não escuto absolutamente nada a respeito desse pós-desenvolvimento na África e na Ásia. Parece que como se fossem dois mundos absolutamente distintos, não habitassem o mesmo planeta com seus recursos finitos. E aí eu me pergunto por que isso? Por que aqui eu tenho essa discussão e ali eu não tenho? Eu tenho uma resposta, evidentemente, para essa questão, mas eu queria escutar a sua reflexão a respeito. E é isso. Muito obrigado. E estou pronto aí para escutar e receber as críticas pelo deslize do horário que eu cometi. está bom. Se me permite, se precisa de um minuto porque é um problema de conexão. Um minuto. está legal. O Cristóvão, você concorda comigo que era um corpo doente e desgovernado? Alô? Você está mudo, Cristóvão? Você está mudo? Claro que faz parte. Tem outros sinais também da doença. Mas eu não falei a política, eu fui mais longe. Eu falei a própria democracia. Eita, Dona Lúcia. Ele se diverte com isso. Ele se diverte. Os políticos estão aí dentro. Está bom. Depois nós vamos discutir o resultado das eleições americanas. Acho que é importante. Eu indico, por favor. Muito bem. Porque o Biden está ameaçado em ganhar. O povo achava no começo que ia ganhar. o Eduardo Sola dizia que era absolutamente certo, que eu duvidava. As pesquisas começaram a indicar. Ele vai ganhar. E depois, a abertura das urnas, um susto. E agora parece que o Biden devagarzinho está retomando. Ele vai ganhar. Tomara. Ele vai ganhar e é um avanço imenso em relação à alternativa que tinha. Mas não vai ser um salto para um desenvolvimento sustentável, não. Não vai ser um salto para um novo paradigma. Não, mas é se livrar do Trump já é uma grande coisa para o Brasil. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu comecei dizendo isso. Para o Brasil, não. Para todo mundo. Para o mundo. Mas, mas é o que eu quero dizer é que eu brigo com ele mais dizendo que a democracia não vai trazer resposta para a crise civilizatória maior. E o Biden não representa uma nova civilização. É o capitalismo. aliás, não é o capitalismo. É a civilização industrial. Muito bem. qualquer coisa é melhor do que o Trump. Na verdade, é que, efetivamente, muitos problemas podem ser resolvidos se Biden ganha as eleições. Se Trump ganha as eleições, é uma boa sorte por Bolsonaro. Não somente por Bolsonaro, por alguns outros incluídos na Europa. então, de uma certa maneira, acho que Biden não é uma pessoa muito excelente, muito boa, senão que permite superar o problema de Bolsonaro, de Trump, de Bolsonaro. Isso me parece importante. Bom, e que, efetivamente, para contestar, responder a tuas perguntas sobre o pós-desenvolvimento, tudo depende, a resposta depende também de que vai passar-se nos Estados Unidos, de certa maneira, a curto prazo. Bom, vou responder exatamente ao invés, vou iniciar com as tuas perguntas e depois, afinal, as de Cristóvão. Bom, na África, é um país, há muitos países, na África, você fala da África negra, não? Acho que é africana, pronto. E me lembro que você teve uma experiência em Mozambique, não? Sim, faz muito tempo. se me lembro de algumas discussões. Um outro Mozambique que hoje. O que quero dizer é que, de todas as maneiras, são países onde, à excepção da África do Sul e também um pouco da Nigéria, mas, sobretudo, da África do Sul, não são países que não conhecem o processo de industrialização e que, por exemplo, na década passada teve um aumento da taxa de crescimento, era, sobretudo, graças a fé, a graça, precisamente, à capacidade de vender matéria-primas para a China, para os países asiáticos. E, então, desta maneira, as discussões que têm os países da América Latina são, me parece, para os países da África, são discussões bastante, como dizer, bastante abstractas. Bastante abstractas. se trata de um outro planeta, de uma certa maneira, de outro planeta, à excepção da África do Sul e à excepção um pouco da Nigéria, mas a Nigéria é um problema, sobretudo, de petróleo e de corrupção também. para os países asiáticos, de uma certa maneira, é diferente, porque os países asiáticos têm a impressão que não se pode falar, por eles, de países da periferia. Quando você vai discutir com uma pessoa, por exemplo, de Taiwan ou de Coreia do Sul, etc., ele não tem confiança com a palavra subdesenvolvido. não somos um país subdesenvolvido. Somos um país emergente e agora temos um nível de renda per capita mais ou menos igual ao de Portugal. É verdade, de certa maneira. E Singapura é muito mais forte que Portugal. Então, desta maneira, é um ponto de reflexão do que é exatamente o país, o que significa a palavra desenvolvido. é interessante porque hoje, com o caso da China, com o caso da Coreia, com o caso da Taiwan, com o caso de alguns outros países asiáticos, efetivamente, podemos pensar que a palavra mais importante é a palavra de Estado e de capitalismo e não a palavra de saber se são países subdesenvolvidos até hoje ou não. Acho que devemos, a melhor prova de tudo isso é que se usa a palavra depois, a palavra norte, sul, outras palavras que são subdesenvolvidos. Tem pouco confiança com esta palavra, salvo se se diz com a palavra subdesenvolvida, a saber, a dualidade que existe dentro de alguns países, mas não a dualidade que fica sempre a mesma, senão a dualidade que vai conhecer um processo que vai involucrar, não sei se é espanhol, talvez, involucrar, a saber que, por exemplo, a informalidade de hoje já diferente da formalidade dos anos 50 ou dos anos 70. É uma informalidade, você pode, quer dizer que você pode conhecer hoje uma informalidade dentro da formalidade, com a precarização, precisamente, com a uberização do processo de trabalho, etc. E você conhece esse tipo de problema incluído nos países avançados. Isso me parece importante, é uma consequência do processo da revolução tecnológica, de uma certa maneira. A uberização do trabalho, tudo isso, você conhece mais que eu, o trabalho de Roberto Castel, a saber que a classe operária não é a mesma hoje, desculpe, que antes. não é a mesma. A saber que você tem um processo de fragmentação muito, muito, muito importante e que vem não somente do fato que a indústria, o peso da indústria é menos, cada dia, a excepção da Alemanha, cada menos, menos importante frente ao PIB, senão que você tem um processo de fragmentação, um processo de, como se diz, de, esqueci a palavra incluída em francês, a saber algumas atividades do setor monestraturado aparecem hoje como atividade do setor de serviço, por exemplo. E, então, isso tem implicação política, política, por exemplo, no meu país, o primeiro partido de operário, de trabalhadores, de tipo operário, 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 não? São um pouco cansados, desculpe, são, são, não, é o partido comunista, é o partido de Le Pen, Le Pen, e a extrême direita. Esse é o problema, esse é o problema, a saber que os trabalhadores mais pobres, de certa maneira, vão votar Le Pen ou não votar, não votar. E a esquerda, por exemplo, a esquerda, mais ou menos perto do partido comunista antigo, a gente que vai votar por são, que é bastante radicalizada, não são operários, são professores da escola, são gente que tem uma forma, a nível de educação, muito mais forte que a gente que vai votar por Le Pen. O que quer dizer é que o antigo partido, o partido comunista, que era o partido de operário, se lembra? E tudo isso se espereceu completamente, completamente. E só por preocupado, hoje, por exemplo, pelo fato que o que vi, dentro da segunda nossa opinião sobre a credibilidade de Bolsa de Ouro, vi que também na região do norte e do nordeste, o Bolsa de Ouro aumentou sua credibilidade, aumentou sua credibilidade. O que quer dizer é que a questão da pobreza, me parece importante, não somente a nível da fome, a nível que não se pode aceitar, que a gente não pode viver de uma corretta, etc., não pode conhecer o processo de ciudadania, mas também a nível político, a nível político, porque o que apareceu se faz muito, muito tempo como Lumpen proletário, se lembra da discussão de Engel, hoje é massivo, não é somente de uma marginalização, se não aparecer como um problema muito, muito importante. E isso explica o fato que sou um pouco, como se disse, pessimista, de uma certa maneira. Falando, depois vou falar, vou falar imediatamente das perguntas de Cristóvão e depois vou falar das outras perguntas, porque isso foi uma ligação. só de acordo com Cristóvão quando ele estava dizendo que o problema da economia era produzir riqueza e depois redistribuir, fazer a redistribuição. Isso era como se o princípio da política reformista da esquerda, a saber produzir, redistribuir, produzir riqueza. E que o que ele está dizendo do Cristóvão é de não, hoje, se entende bem, é de favorecer política para os pobres imediatamente, com o primeiro ponto. E só de acordo, deste ponto de vista, só de acordo, porque se não se faz isso, efetivamente, o que falou antes, é saber que existe um peligro que o lumpen proletário, o comportamento de tipo lumpen proletário, possa ser demasiado importante e demasiado peligroso e forte. E forte. E então, de uma certa maneira, não somente porque existe um problema de tipo de cuidado natural, de moral, não sei como se diz em português, que a minha responsabilidade de ajudar aos pobres, porque é impossível de viver desta maneira, mais além disso, se tem também um problema de tipo político, devemos fazer esta sorte que a sociedade seja menos excluída, excluída. Isso me parece muito importante, só de acordo desse ponto de vista com Cristóbal. mas, o que quer dizer? É que não existe também dinheiro mágico. Não, não, existe também a economia. O que quer dizer? O primeiro ponto é ajudar os pobres, fazer esta sorte que tenham uma educação boa, fazer esta sorte que podem conhecer amanhã uma mobilidade graça, em parte, por a mobilidade, por a educação melhor, tudo bem, são completamente racontados, mas, isso vai custar dinheiro. O segundo ponto, então, o primeiro ponto é ajudar, ok, mas o segundo ponto devemos pensar também que o dinheiro não é um dinheiro mágico, que o dinheiro deve vir de alguns lugares, para favorecer então a produção, favorecer uma produção, mas não que seja a produção de bens de consumo que a gente não quer mais, bens de consumo, que são bastante sofisticados para diminuir a dependência frente a alguns países, para reenforçar precisamente, não se trata de uma questão de nacionalismo, mas de independência de uma certa maneira. Então, isso passa por um esforço a nível da produção e do papel do Estado na política industrial, na minha opinião, muito mais forte que existiu até hoje. Então, quando se fala de, na verdade, que tem, quando se fala de, de, a nova revolução, na verdade, que para mim é a pergunta mais forte, mas não sei qual é a resposta. O que vi, de uma certa maneira, hoje, tenho medo, tenho medo da parte da esquerda, a esquerda, tem um comportamento hoje, na França, mas nos Estados Unidos também, tem um comportamento de exclusão. Por exemplo, contra a discriminação racial, o que vai fazer? Vai proteger os negros, bem, contra o racismo, mas vai também favorecer uma política contra os blancos. Os blancos têm a culpa, porque a colonização. Então, são retomando alguns argumentos da direta, antes, ao revés, mas da direta. E podemos ir mais a lá disso, por exemplo, o caso da homossexualidade, o caso da relação homem-mulher. Estamos frente hoje a uma luta que parece completamente louca, a saber, que efetivamente existe uma discriminação com as mulheres, verdade, existe até hoje uma discriminação com a homossexualidade, homossexual, verdade, mas o problema é que hoje há uma parte do feminismo, por exemplo, que é muito mais radical que antes, que é um feminismo que rejeita os homens, que rejeita, porque os homens são naturalmente violadores, vão matar as mulheres, e que, então, podemos viver entre mulheres somente. Acho que é perigoso, a minha opinião, é perigoso, podemos ir mais adelante, podemos discutir o que se chama interseccionalidade, que todo esse tipo de palavra que vem dos Estados Unidos é o resultado final, e que quando estamos falando de tudo isso, quando estamos falando de tudo isso, é boa de nossa maneira, porque existe discriminação, revolução, mas é mala de outra maneira, porque o que se passa é que, efetivamente, estamos esquecendo outras lutas, que são as lutas da gente que se despedida do seu trabalho, são as pessoas que sofrem, que são as pessoas que vão votar amanhã por a extrema direita, ou vão votar, como nos Estados Unidos, por Trump. Então, a nova revolução que devemos pensar é uma revolução que é bastante difícil de encontrar, de pensar, porque existe também hoje, via de outras revoluções que não são, a minha opinião, tão boas. Não só estamos discutindo que devemos pensar, retomar as veias, a discussão, não porque, precisamente, a classe operária é diferente hoje de antes, e que estamos frente a um processo de globalização que são bastante fortes e que devemos pensar também em qual tipo de relação que devemos ter com a gente dos países da China e outros. Bom, isso me parece interessante, mas isso explica o fato que, de uma certa maneira, é só um pouco, como eu disse, vou usar uma palavra que você conhece muito bem, a Sala de Valência, não vou usar a palavra de Gramsci, que é a mesma, sou pessimista de razão e optimista de coração, a diferença de Gramsci, que estava dizendo, sou pessimista de razão e optimista de vontade, se lembra, não? da palavra. Isso é a contradição entre esses dois, agora, sou um pouco pessimista, mas acho que, efetivamente, a pandemia pode ser uma oportunidade para, precisamente, ir mais além, fazer, propor medidas estruturales que poderiam permitir de superar esse tipo de problema. Sobre a finança e sobre a Ásia, sobre a finança, é uma questão muito difícil, a finança, porque a finança, se precisa, a finança, hoje, não se pode vender fora do país sem finança, sem produto complexo financeiro. Bom, mas o problema é que a finança conhece uma autonomia frente à situação econômica global. Por exemplo, hoje, as bolsas de valores são boas e a situação econômica é a pior de todas. O que quer dizer é que, a partir desse momento, há um processo de financiarização e todo o problema é como limitar a financiarização, porque a financiarização é a filha da finança e a filha da finança e é uma ligação direta entre a finança e a financiarização e devemos repensar tudo isso desta maneira e não é tão fácil. Existe controle, possibilidade de repensar o tipo de controle, mas não é tão fácil. Você desespera, hoje, tem uma fotografia de uma mulher bastante bonita, mas não sei quem é, mas não posso ver o limar. bom, você pode ver-me ou não? Me entende? Olá? Então te vejo, eu te vejo. Não posso ver nada, não sei porquê, se desespero. Poder também. Amor, saia. É por causa do... dois ou três palavras não se pode dizer que podemos aprender dos países asiáticos. Dois ou três palavras não se pode dizer. simplesmente aceitar o fato e só pensando a Poliani sem pensar por a Ásia. Devemos pensar que o mercado não existe de uma maneira sozinha. O mercado foi construído de uma cidade por o Estado. O Estado participou da construção do mercado e então isso significa que não devemos pensar, aplicar as regras ao mercado dentro do Estado, senão também ao contrário, a saber, impor ao mercado algumas regras como serviço público, bens comuns, o que se chama de bens comuns, o comã, não sei como se traduz isso, e favorecer este tipo de uma cidade e redefinir as fronteiras entre o mercado e o Estado sabendo que os dois não são independentes um do outro. São misturados e devemos pensar neste tipo de mistura, não sei se se diz este tipo de mistura, de melange entre Estado e mercado. Se tem muitas coisas, se tem muitas coisas, por exemplo, a política de inscrito, pode ser uma política de subsídio, pode ser uma política, por exemplo, de controle de taxa de juros, pode ser uma... Isso implica que não tem uma independência da Banco Central. Se tem muitas coisas desse tipo, não temos tempo para redefinir, mas acho que é sobretudo uma política para os países como o Brasil, uma política de educação básica para ir até a política de pesquisa. Isso me parece muito importante. O fato de que hoje há muita gente que não participa da unicação básica suficiente, que não participa do esforço de investigação bastante importante, me parece um perigo para o futuro. Então, não sou seguro que se levou a geral que estava falando disso, porque não se podia definir um plano agora mesmo, sobretudo se precisava outra palestra para discutir de tudo isso, mas me parece muito importante saber que o Brasil, a Argentina e outros países da América Latina não existem somente na América Latina, se não existem dentro do mundo e este mundo está conhecendo um processo de mudança muito, muito importante. E retomando a questão da revolução digital e da revolução tecnológica, o fato que o Brasil gasta pouco dinheiro, pouco, pouco, quase nada, quase nada, faz que, efetivamente, sou bastante pessimista sobre as suas capacidades a participar desse tipo de revolução e, sobretudo, sobre os efeitos sociais da revolução tecnológica na América Latina. Os efeitos sociais, a minha opinião, podem ser como se dizem, desempregos mais fortes com uma informalização, incluindo o trabalho formal, o que se chama a uberização muito mais forte para a gente que tem nível de capacitação, mas não tem trabalho e, então, vão ser motorista ou qualquer coisa de tipo Uber. Isso existe, até agora, existe em muitos países. E, no segundo ponto, um processo de concentração da renda, a saber, mais trabalhador qualificado e mais sem qualificação. entre os dois, tudo vai desempregaçado porque serão os, como se diz, os, ah, desculpe, estou lendo o diário Le Monde dizendo que Biden ganhou a Michigano. No mesmo tempo. Bom, agora, é o final de todo, não? Agora, porque são meia-noite no país. Agora, o Trump tenta repetir esse quadro em questão de 17 delegados de parque. Não, acho que poderia ser possível se você quiser. Não, a questão é que com os Estados, o Trump está na frente, os Estados. Ótimo, eu vou combinar com o Maurício, com a Limar, para continuarmos essa conversa. Sim, queria fazê-lo, queria, seria para mim um grande prazer, um enorme, um grande prazer e sou feliz de ver se faz há dois tempos. Será muito, muito interessante, muito... Eu não sou. Podemos fazer mais um encontro de sábado à tarde informal, como nós fizemos a outra vez, convidar o Pierre. Tem, tem? Ah, claro, vamos fazer. Eu tô pronto, precisando tomar um vinho. Bom brasileiro, que eu conheço. Muito bom, muito bom. Excelente. Muito obrigado, muito obrigado para todos. Tchau. Nós que agradecemos, parabéns, viu? Muito obrigado. Creio que estamos sintonizados, mas foi uma coisa muito interessante. então vamos marcar a conversa, tá bem? Grande abraço. Vamos, vamos marcar sim. Obrigado pelas perguntas. Muito obrigado, Pierre. Obrigado por tudo. Grande abraço. Grande abraço também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.